Vamos falar mais uma vez sobre o King of the King. Esse balão virou um mito na época, né? E a gente vai entendendo certas coisas com a passagem do tempo, a gente vai memorando os acontecimentos daquela época e vai associando tudo e vai descobrindo algumas coisas que na gente não sabia. Por exemplo, eu conversando com o meu amigo Geninho ainda agora, no WhatsApp, ele falou que eles entraram com o maçarico dentro do balão. É o que ocorreu com o Davi no balão do saco de cimento. Mas lá no saco de cimento entraram muitos, muitos maçaricos foram entrando por dentro do balão, era um túnel. Agora o Geninho vem me falar que eles também entraram, foram até o meio do balão, né? E diz que deu um problema, o maçarico apagou, falta de oxigenação, sei lá. Eu acho que se faltar oxigênio para o fogo, eles não vão conseguir respirar. Bom, tá certo, aí é discutível isso. Mas tem uns outros detalhes e não conseguiram levantar o balão nessa hora, né? O maçarico apagou e acabou. Agora tem outros detalhes. Por exemplo, o balão foi feito de uma vez só. A maioria dos balões grandes são feitos em cone. Esse não, foi feito de uma vez só. O que eu acho meio perigoso para um balão tão grande. Você manter um esticamento todo igual no balão é muito difícil. E eu conversando também com o Bocão, o Bocão me alertou para o seguinte. Que isso é um balão de curva. Logicamente, o barbante trabalha um pouco. Ele sofre um esticamento. E esse balão, certamente, se esticasse o Rami legal, ele ia repuxar para o meio, ia levantar as beiradas. Porque ele não tinha retas, né? Então, eu acho que esse foi um ponto que é duvidoso nesse balão. E agora, com esse negócio do enchimento também, tudo foi dificuldade. Era um balão grande, que hoje em dia já não tem mais essas dificuldades. O balão vai para o campo, enche tranquilamente. Estão usando técnicas de ventilação. E outras coisas que estão facilitando o enchimento do balão. Bom, está aí de novo mais uma dúvida do balão.